Bom, o debate que está nesse texto é muito próprio a esses movimentos. Por exemplo, Palestina. A resistência palestina está dedicada a uma luta que é uma guerra de guerrilhas. Então, é exatamente o debate que existe aqui nesse texto do Lênin. Ele polemiza com duas posições opostas. A primeira é a posição de que a guerra de guerrilhas seria, como é que se diz, terrorismo individual. Nós vemos isso daí frequentemente. Por exemplo, há grupos da esquerda brasileira, o PSTU principalmente, que diz que a luta dos árabes é terrorismo individual. Quantas vezes a gente não viu essa explicação? É falso. Pode haver alguns casos em que isso seja terrorismo individual. Mas, de um modo geral, não se trata disso. Por quê? Por que, segundo o Lênin, essa posição seria errada? Porque nós temos que ver a relação desse método de luta com as massas. Então, por exemplo, na Palestina é muito claro. Vamos pegar o exemplo palestino que ele não dá margem a dúvidas. A resistência palestina é o exército do povo. É o exército de resistência do povo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo na Palestina sabe disso. Eles não estão lutando desvinculados do povo. Eles estão lutando como a vanguarda armada do povo. Nesse sentido, a utilização do método de guerra de guerrilhas é perfeitamente legítima e eficiente. Por exemplo, se nós estivéssemos na Palestina, se o PCO fosse um partido lá, nós faríamos exatamente a mesma coisa. A posição oposta, que é a posição justamente do terrorismo individual, também é rejeitada. Você não deve levar adiante uma luta armada sem que as condições políticas, ou seja, sem que o nível de organização e de consciência do povo tenha evoluído até o ponto de apoiar essa luta armada em todos os lugares. Se o que acontece na Palestina fosse terrorismo individual, isso já teria sido derrotado há muito tempo. Não é derrotado justamente porque é uma luta popular. É parte do movimento de massas. É parte da luta do movimento de massas. Então, Lenin estabelece essas ideias fundamentais. Ele fala aqui, nesse texto, no capítulo 2. O fenômeno pelo qual estamos interessados é a luta armada. É conduzida por indivíduos e por pequenos grupos. Alguns pertencem a organizações revolucionárias, enquanto outros, a maioria em certas partes da Rússia, não pertencem a nenhuma organização revolucionária. A luta armada persegue dois objetivos diferentes, que devem ser estritamente distintos. Em primeiro lugar, esta luta tem como objetivo o assassinato de indivíduos, chefes e subordinados no exército e na polícia. Em segundo lugar, ela tem como objetivo o confisco de fundos monetários do governo e de pessoas privadas. Então, você vê aqui, pela descrição que ele faz da luta armada, que não se trata de... Aqui nem se trata de uma luta geral. Ele está defendendo essa luta mesmo num terreno mais limitado. Nós temos que lembrar que, depois da Revolução de 1905, o Partido Bolchevique organizou um destacamento que era responsável por assaltos aos fundos do governo. Do governo, de bancos, de milionários, etc. para sustentar a luta revolucionária. Quer dizer, não tem nada de estranho isso daí.